Olá, o programa de hoje fala sobre o universo dos esportes e mostra que seja no esporte profissional, olímpico ou amador, existem leis que influenciam o dia a dia de atletas e clubes. O Repórter Justiça começa agora. Quase todo dia é assim. Logo cedo, o Gabriel pega o barco e vai para a água. O destino é o Lago Paranuá, em Brasília. O treinamento é pesado e conta com a ajuda de outros profissionais. Esse último mês que precede é quando você tem que fazer o maior volume. A Diana Nishimura não é a técnica do Gabriel, mas é uma das canoistas que ajudam o garoto de 22 anos a desenvolver no esporte. Mas não é só treinar. Atleta de esporte amador tem que correr atrás de apoio. Além de ter que encaixar os treinos durante a minha rotina diária de outras atividades, até porque a canoagem, apesar de estar sendo uma prioridade, ela não pode ser a que vai ditar a minha vida. Então eu tenho que estar dedicado à faculdade, eu tenho que estar trabalhando. Então, além disso, eu tenho que ser o meu próprio gerente de marketing. Eu tenho que correr atrás de patrocínio, tenho que correr atrás de apoio, correr atrás de divulgação de mídia. Agora, a maior preocupação do Gabriel é com o Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica, no Tahiti, em outubro. Ele conseguiu classificação na categoria principal, a elite, para representar o Brasil. A minha primeira prova é internacional, então a minha expectativa é mais para conhecer, ganhar experiência, conhecer como é que é lá fora, como é que são os atletas lá de fora. Com certeza, eles têm muito a ensinar e vão muito a aprender. O problema é só conseguir recursos para garantir a viagem orçada em cerca de 15 mil reais. Além de ter medo de perder essa oportunidade, que eu não sei se vai acontecer de novo, como é que vai ser daqui para frente, além disso, eu já investi uma parte da grana que foi necessária para fazer algumas coisas que eram imediatas. Por exemplo, pagar o aluguel do barco, porque o barco vai para lá e a gente tem que pagar antes, pagar a inscrição, porque a gente já tem que dar a certeza de que a gente vai. Então, coisas que eu já gastei uma grana considerável, sem ter a certeza, sem ter a passagem na mão, sem ter pago a hospedagem, então, além do medo de não participar, também tem esse medo da parte financeira. Ele é um garoto com muito talento e tem um biotipo muito favorável, é um garoto novo, tem 22 anos agora, e é um garoto que podia realmente estar nas cabeças e a gente fica assim, né? Dificuldades que podem ser reduzidas com a lei do incentivo ao esporte, mas esse assunto vamos deixar para depois. Agora é hora de falar de uma paixão nacional. O futebol leva milhares de pessoas aos estádios, gente que acompanha o dia a dia dos clubes e torce freneticamente. O problema é que os clubes estão ameaçados. Possuem uma dívida enorme, em torno de 4 bilhões de reais. Atrasos nos salários de jogadores e funcionários são constantes. Para saber como a situação chegou a este ponto, o repórter de justiça conversou com o secretário nacional de futebol e direitos do torcedor do Ministério do Esporte, Rogério Amã. Quando ele chegava no seu último ano de mandato, ele antecipava receitas, fazia contratações, muitas vezes que não condiziam com a esfera orçamentária do clube, atraíam dívidas na tentativa de que o clube obtivesse resultados expressivos, às vezes eram bem ou mal cedidos, mas o fato é que o gestor seguinte contraria essas dívidas e esse ciclo vicioso fez com que os clubes tivessem dívidas cada vez maiores, que hoje perfazem uma estimativa do Ministério da Fazenda, um número próximo de 4 bilhões de reais. Para tentar mudar essa situação, foi aprovada em agosto deste ano a Lei 13.155, a chamada Profute. Ela estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal, financeira e de gestão transparente para os clubes de futebol. Os que aderirem à lei poderão parcelar as dívidas em até 240 vezes, com redução de 70% das multas, de 40% dos juros e de 100% dos encargos legais. Em contrapartida, os clubes têm que, por exemplo, reduzir o déficit. É a chamada responsabilidade fiscal. De forma decrescente, ele tem um prazo de até quatro anos para reduzir esse déficit e que chegue no máximo a 5%. E se não cumprir, tem punições? Com a própria perda do refinanciamento e punições que atingem também a esfera esportiva, com a perda da possibilidade de registro de novos atletas até o rebaixamento do clube, dependendo do caso, dependendo da avaliação da própria AP Food que está sendo criada. Para entender melhor a lei, nós também conversamos com o advogado Maurício Veiga, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados no Distrito Federal. Em relação ao contrato de trabalho do atleta, ela traz uma alteração na lei Pelé. Ela altera o artigo 87, insere um parágrafo, dizendo que, quando o atleta faz um contrato de sessão da sua imagem com o clube, o valor do contrato, a licença do uso de imagem, não pode ser superior a 40% da remuneração do atleta. A AP Food é um órgão que está sendo criado que vai ter a responsabilidade de monitorar e fiscalizar as ações previstas na Profute. Os clubes que aderirem vão ser obrigados a publicar demonstrações contábeis, a pagar em dias obrigações tributárias, trabalhistas e direito de imagem. Dirigentes esportivos poderão ser punidos por atos de gestão temerária. Será criada uma loteria, a Lotex, uma raspadinha para dar mais recursos para os clubes, além da já existente time mania. Os dirigentes não poderão antecipar receitas previstas para mandatos futuros. Vão ter que investir no máximo 80% da receita bruta com futebol e fazer investimentos mínimos nas categorias de base e no futebol feminino. Então, esses grandes clubes têm que oferecer também essa contrapartida social, que é a oferta de oportunidades para as categorias de base e o fomento constante no desenvolvimento do futebol, que é o esporte mais praticado no país e é DNA do próprio brasileiro. O futebol feminino merece também igual atenção, justamente porque hoje nós entendemos que existe uma situação próxima a uma discriminação de gênero, já que a mulher não tem a mesma quantidade de oportunidades da prática de futebol que tem os homens. Obrigado. Obrigado.